Todas as semanas lhe apresentamos os filmes mais recentes que estão no cinema e as próximas estreias. E esta semana não é exceção. Veja já de seguida. Realizado por Bill August, o filme Comboio Noturno para Lisboa retrata as viagens de um professor suíço de literatura clássica, Gregorius, conhecido por Mundo. Enquanto ele explora a vida de Amadeu Prado, um médico português que viveu durante o período ditatorial do Estado Novo de António de Oliveira Salazar. Prado é um pensador cuja mente ativa se torna evidente numa série de reflexões coligidas e lidas por Gregorius. Amadeu Prado? Você está procurando para meu irmão? May eu perguntar como ele morreu? Não, você não. Eu tenho um pai. Eu contei sobre você em um livro. Eu acredito que você e Amadeu estão no resistance. O que se sua primeira vez que o seu pai era matar seu pai? Sua vida, sua vida, sua vida é extraordinária. A minha mente é tão insignificante. Eu quero saber o que aconteceu. Meus um pai. Meus um pai. Você não sabe quem você vai matar seu pai. Eu morreu. Por que você não se esquece? Um salário e você morreu. É impossível. Eu sou um humano. De Stephanie Meyer, autora da saga Twilight, chega-nos agora Nómada, uma história de amor passada no futuro, quando a Terra é ocupada por uma espécie que apaga a memória dos seus hospedeiros humanos, deixando os corpos intactos. Melanie Strider é uma das sobreviventes que resiste, arriscando a sua vida pelas pessoas que lhe são queridas, provando que o amor pode conquistar tudo. Então, vamos voltar a ser humano. Eu esqueço tudo sobre ela, e eu não vou fazer nada para conseguir ela, mas eu tenho que saber, é Melinda Hidner. Vamos dizer, uma semana toda, você está procurando as minhas filhas? Sim, se eu posso trazer isso. Eu amo seus filhos, mas eles vivem para terrorizar me. Está prestes a chegar às salas de cinema G.I. Joe 3D Retaliação. Não pode perder os populares bonecos dos anos 80, que formam uma secreta equipa de elite, num filme cheio de ação e efeitos especiais. O Museu do Oriente apresenta uma mostra de cartazes de propaganda política. produzidos entre 1959 e 1981. E o giro não quis perder a oportunidade de os ver bem de perto. Estes cartazes constituem um documento histórico do período que vai do Grande Salto em Frente e da criação das comunas populares ao fim da Revolução Cultural. Porque foi nesse período que a China teve uma revolução que mexeu com todas as classes sociais, com a cultura, com a economia. Mao Tse Tung é o grande líder desta revolução e é ele que aparece em todos os cartazes e é também ele que orienta a feitura destes cartazes. Na sua maioria anteviam o futuro radioso da China comunista com o super-herói Mao, a conduzir o país à felicidade e à glória. São também um espelho do design da época, apresentando a alguns deles um interesse estético que a função de propaganda política não pode naturalmente ofuscar. Com tiragens que chegavam a atingir dezenas de milhares de exemplares, estes cartazes, cujo objetivo era mostrar ao povo o caminho a seguir, viam-se em todo o lado e faziam parte do cotidiano dos chineses. Há um departamento de propaganda que controla e que dita as regras que estes cartazes devem ter, sendo que as regras básicas são essencialmente as cores, são abolidas as cores frias, são cores quentes, essencialmente as cores do fogo e do sol. A própria figura do Mao Tse Tung, que é o herói desta revolução, aparece com uma pele lisa, brilhante. Nos 100 cartazes em exposição, selecionados de um total de 200, estão bem ilustrados os temas mais correntemente abordados à época, como a glorificação do Presidente Mao e dos heróis comunistas, a prosperidade da economia, a luta contra o imperialismo, a felicidade do povo e o poder do exército. A mostra está organizada em nove núcleos, onde podemos encontrar cartazes alusivos ao novo ano chinês e aos heróis de contos e óperas clássicas populares. Seguem-se também os cartazes do Partido Comunista da China, onde aparecem as classes sociais consideradas fundamentais para a criação da nova China, operários camponeses e soldados. Incluímos nesta exposição também, para além dos cartazes, outros objetos que foram também necessários para a divulgação, como pines, como recortes de papel, como teatro de sombras, como o próprio traje que Mao Tse Tung usava e que passou a ser também ele, traje de todas as classes, o casaco característico e o boné. Visitem-nos jovens, crianças e adultos, porque temos visitas guiadas preparadas para explicar convenientemente esta exposição. Patente até ao dia 27 de outubro de 2013, esta é uma exposição a não perder no Museu do Oriente em Lisboa. Com muita pena minha chegámos ao final de mais um programa, mas não pode perder o próximo, pois quem sabe não iremos estar numa cidade perto de si. Faça também um like na nossa página do Facebook e dê sugestões. Nós vamos estar à sua espera. Até lá! Música 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 Música